Música Irmãos e irmãs, paz e bem. No programa anterior, vimos que na cidade de Cafarnaum, Jesus chamou alguns daqueles que viriam a ser seus discípulos. Chamou Mateus, que exercia o ofício de cobrador de impostos, e também Simão e André, que eram pescadores. A casa de Simão Pedro, nosso primeiro papa, foi ponto de encontro para os primeiros cristãos, que depois da ressurreição de Jesus, saíram mundo afora anunciando a boa nova do Evangelho. De alguns documentos hebraicos, com base numa forte tradição que perdurou até a Idade Média, consta que em Cafarnaum vivia um grupo de judeus chamados Minim, isto é, heréticos em relação ao hebraísmo ortodoxo, do qual se afastaram para seguir uma forma de vida cristã. Provavelmente foram eles os seguidores iniciais de Cristo, que ao longo dos primeiros quatro séculos da Era Cristã, transmitiram a memória da casa de Simão Pedro. No começo, iniciamos a escavação ao lado de fora, e encontramos três pisos sobrepostos. Na Ínsula Sagrada, o quarteirão onde se encontra a tradicional casa de Pedro, também temos três pisos. E esses pisos, em cerâmica, são absolutamente do primeiro século. E sob o pavimento mais antigo, encontramos-nos numa época ainda anterior a Cristo, no período helenístico. Por debaixo das fundações da Igreja Octogonal e das paredes do Santuário Judaico-cristão, foram assim identificados seis salas fechadas, entre as quais a cultuada, com os típicos pavimentos em pedra, dispostos ao redor de um pátio aberto, provido, como de costume, de escadas e forno. Entrava-se por uma porta, cuja soleira em pedra basáltica ainda é visível e bem conservada. Então, entra-se do lado leste, atravessando a soleira, e depois, ao redor, estão umas casas, que poderiam muito bem servir de uso para várias famílias. Uma delas é aquele aposento que chamamos de sala venerada. Somente Marcos é quem fala desta porta. Alguns dias depois, Jesus entrou de novo na cidade de Cafarnaum. Logo se espalhou a notícia de que Jesus estava em casa. E tanta gente se reuniu aí, já que não havia lugar na frente da porta. E Jesus anunciava a palavra. Levaram então um paralítico, carregado por quatro homens. Mas eles não conseguiam chegar até Jesus por causa da multidão. Então fizeram um buraco no teto, bem em cima do lugar onde Jesus estava. E pela abertura, desceram a cama em que o paralítico estava deitado. Quando se fala daquele paralítico descido do teto, não é? Lucas, que vem do mundo dos gentios, fala das telhas, do telhado. Aqui não encontramos nem a sombra de uma telha. Porém, Marcos não fala de telhado. Fizeram um buraco. Então podemos dizer facilmente que se tratava apenas de tetos leves, fáceis de abrir, de varar, mesmo tendo gente embaixo. Um piso em vidro no interior do moderno memorial permite ao visitante de hoje entrar pelo alto na sala venerada, revivendo os episódios evangélicos que aqui ocorreram. Em todo o redor, o olhar avista as sugestivas ruínas do antigo vilarejo de Cafarnaum. Foram à cidade de Cafarnaum e no sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. As pessoas ficavam admiradas com o seu ensinamento porque Jesus ensinava como quem tem autoridade. As espetaculares ruínas da sinagoga branca, pouco distantes da basílica octogonal em direção norte, não pertencem, como supunha-se no começo de 1900, à sinagoga onde Jesus costumava curar e ensinar. Porém, a sinagoga descrita no Evangelho, a construída pelo centurião pagão, a de que Jairo era um dos chefes e em que Jesus prometeu a Eucaristia com o famoso sermão sobre o pão da vida, encontra-se no mesmo lugar. As escavações identificaram efetivamente um grande pavimento em pedra basáltica, medindo 20 metros por 8, cerca de 2 metros de profundidade abaixo da atual nave central. A mesma pesquisa, baseada nos achados e no tesouro de 40 mil moedas recuperadas sob os pavimentos, averiguou que a monumental sinagoga branca foi construída no século V, mais ou menos contemporaneamente à Igreja Bizantina. A última grande transformação da sinagoga ocorreu não antes de 470, pois todas as moedas mais tardias trazem esta data. Os capitéis esculpidos, os frisos das barras, a variedade das imagens e das ornamentações mostram uma riqueza sem comparações. O edifício repartia-se em dois andares e incluía uma grande sala de oração dividida em naves por uma estilóbata, um triplo pórtico adicionado ao leste e um balcão independentemente próximo à fachada orientada para Jerusalém, onde se encontram as arquiteturas mais requintadas. Ao longo das paredes internas revestidas de estuques, há bancadas em alvenaria para assentar, e próximos às portas de entrada, os nichos arquitetônicos para os rolos das escrituras e a Cátedra de Moisés, cujos elementos estão hoje expostos na área arqueológica. O muro bausáltico de fundação da sala de oração, visível no lado oeste, próximo à estrada revestida de seixos, corresponderia ao basamento de um edifício sinagogal, intermédio entre o do centurião e o bizantino do quinto século tardio, a que parece aludir a este texto de Echéria. Lá, nas proximidades da casa-igreja, encontra-se também a sinagoga em que o Senhor curou um endemoniado, a qual se sobe por muitos degraus. Esta sinagoga é feita de blocos quadrados. Graças às escavações, pudemos reconstruir, não digo toda a história, porém, boa parte da história de Cafarnaum, que é muito longa. Há poucos passos daqui, temos até uns edifícios com pisos bem preservados, onde encontramos moedas do século XV d.C. Então, temos de um lado o terceiro milênio antes de Cristo, até o século XV. Por sinal, temos uma sucessão praticamente ininterrupta, especialmente do período romano, que mais nos interessa, até o período do décimo, décimo primeiro século. Os doze bairros de habitação, trazidos à luz pelo trabalho dos arqueólogos, permitem a reconstrução da vida comum da aldeia, com suas numerosas atividades. Domésticas, geralmente localizáveis nos pátios comuns das casas para mais de uma família. Artesanais, como a produção de vidro, cerâmica, utensílios em pedra. Agrícolas, com os campos de trigo, os palmeirais e os abundantes olivais. Comerciais, com os produtos para exportação e importação. E industriais, com os moinhos e os lagares. Encontramos esta estrutura que é realmente impressionante, isto é, um lagar público. Além do sistema de moagem, encontramos no lado leste um conjunto de pequenos cômodos, onde cada proprietário que chegava ao lagar público deixava o seu saco e depois ia buscar a quantidade de azeite que lhe convinha. Muitos episódios do Evangelho encontram para o olhar do visitante um cenário tão real e impressionante que tudo de repente se torna contemporâneo. Até o Papa, quando esteve aqui, João Paulo II ficou impressionado. Eu o vi. Acompanhei-o exatamente aqui e ele mesmo nos disse, prossigam nas escavações. E eu falei, Santidade, o Senhor é o primeiro sucessor de Pedro a ver com seus próprios olhos essas escadinhas, aquele muro, essa soleira. Jesus anunciava o reino de Deus e denunciava as injustiças, não como os outros, mas sim como quem tem autoridade. Por isso, muitos se encantaram por ele e pelo que ele falou. Ainda hoje, a palavra de Jesus continua nos a encantar. Precisamos ouvir e entender o chamado do Mestre e também nos tornarmos pescadores de homens. Até a próxima semana. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad Adonai Eloheinu Amém.